Multiversal Fabiano Pegando aqui um gancho do pensamento do Antônio Miranda Consito a todos a refletirem sobre o que eu vou falar a partir de agora Como nós sabemos, o Capitão América é criado pelos Estados Unidos Para enaltecer o povo norte-americano Em meio à Segunda Guerra Mundial Veja que o Capitão América tem traços físicos e culturais Compatíveis com o povo americano que ele representa Agora, já imaginou o absurdo que seria Se o presidente dos Estados Unidos Resolvesse criar o Capitão América Com traços de um muçulmano Que eles acusam de ter atacado os Estados Unidos Inclusive contra as Torres Gêmeas no 11 de setembro Já imaginou o Capitão América Sendo Osama Bin Laden Ou um outro muçulmano que eles acusam de terrorismo Pois bem É exatamente isso que propõem alguns historiadores Alguns teólogos Alguns pensadores que dizem Que Jesus era um judeu Sedicioso Era um bandido, um terrorista Um revoltoso contra Roma Que foi crucificado por Roma E depois este revoltoso Se torna o Deus nacional dos romanos É exatamente este absurdo A que chegam Esses pensadores Esses historiadores Ou seja O Capitão América Teria, portanto As características Do seu próprio inimigo Existiu, então Um Jesus histórico Assim como existiu Um Osama histórico E de uma hora para outra Este personagem humano Se transforma No Deus Dos romanos Não, não pode ser Jesus de fato Se transformou Em um Deus romano Mas essa transformação Só é possível Se Foi O próprio imperador romano Que criou Jesus Cristo Isso só se torna possível E lógico Se foi a própria Roma Que inventou Jesus Porque aí sim Ele foi inventado Na verdade Não para exaltar O povo judeu Mas foi criado Para exaltar O imperador E é exatamente isso Que nós vemos O Jesus elogiando Os romanos E os romanos Na literatura Elogiando Elogiando Jesus Fique com essa estranheza Representada Pelo Cosplay Vishavjit Fique aí Olha aí Isso é o que propõe Os historipastores Propõe um Capitão América Inspirado em um personagem Inimigo Do povo americano O novo testamento Em seu verdadeiro contexto Vos romanos Vos romanos Dos romanos Oginal En To